6 HÁBITOS QUE PREJUDICAM A SAÚDE VARGINAL Você sabia que a alimentação também é um fator determinante quando se trata de desfrutar de uma boa saúde íntima? O excesso de açúcar causa desequilíbrios na flora bacteriana que protege a vagina. A maioria das mulheres se preocupa em ter uma boa saúde vaginal. Embora algumas prefiram não falar muito sobre o assunto, sabe-se que é essencial tomar cuidado com os hábitos que prejudicam a saúde vaginal para prevenir o desenvolvimento de doenças. Esta área é protegida por uma flora bacteriana, que é responsável por criar uma barreira contra micro-organismos que causam infecções. Além disso, sua saúde é determinada pela atividade do estrogênio, um grupo de hormônios, que fornece sua lubrificação e elasticidade características. Qualquer fator interno ou externo que provoque alterações pode desencadear sintomas desconfortáveis que afetam a vida sexual, autoestima e fertilidade. Por esse motivo, para evitar qualquer tipo de complicação, é melhor saber quais são os hábitos que prejudicam a saúde vaginal para eliminá-los de sua vida. Descubra-os Hábitos que prejudicam a saúde vaginal Muitas mulheres têm acesso a vários métodos de duchas vaginais, porque consideram uma prática saudável, ideal para eliminar os resíduos da menstruação e outros corrimentos, que podem provocar um mau cheiro. A verdade é que, embora acreditássemos que foram criadas para serem benéficas, elas não protegem contra infecções, e podem causar efeitos contrários na área íntima. Essas lavagens provocam um desequilíbrio na flora bacteriana que protege a vagina, e podem alterar a acidez do trato genital. Sua prática aumenta o risco de infecção fúngica e vaginose bacteriana. 2. Depilação de pelos pubianos A questão da depilação dos pelos pubianos continua controversa. Embora muitos a considerem um hábito inofensivo, a sua prática contínua pode provocar alguns sintomas, que prejudicam a saúde da área íntima. O pelo protege a pele contra a fricção, a irritação, e alguns micro-organismos que podem causar infecções. Ao eliminá-los, os folículos capilares tendem a inflamar-se, e podem apresentar obstruções, que facilitam o aparecimento de pelos encravadas e lesões. 3. O uso de calcinhas fio-dental As calcinhas fio-dental estão entre as peças preferidas de muitas mulheres. Elas são sensuais e podem ser bastante cômodas ao usar certas roupas. O problema é que muitas são feitas com materiais que retém a umidade, o que aumenta o desequilíbrio no pH natural da vagina. Este tipo de roupa íntima facilita o transporte de bactérias da área retal para a vaginal, o que pode desencadear vários tipos de infecções vaginais e urinárias. Quando elas são muito apertadas, podem provocar pequenas fissuras, irritando a pele delicada de suas partes externas. 4. Consumo de alimentos com cheiro forte Existem muitos alimentos que podem alterar o pH dos fluidos vaginais, causando um cheiro forte, que pode ser percebido com mais facilidade. Embora alguns façam parte da dieta regular, é importante limitar seu consumo, para evitar ter que lidar com esse sintoma irritante que produz insegurança. Alho, aspargos e curry são alguns dos ingredientes, que é melhor consumir com moderação, para evitar alterações no odor vaginal. 5. Consumo de açúcar O consumo excessivo de açúcar altera o equilíbrio do pH do corpo. Por sua vez, isso causa desequilíbrios na flora bacteriana que protege a vagina. O acúmulo desta substância no corpo altera as mancosas da área íntima e cria um ambiente propício à proliferação de bactérias e fungos. Aumentar a glicemia aumenta o risco de infecções, como a candidíase vaginal. Este ingrediente afeta a composição do corrimento e aumenta a coceira e o odor na área. 6. Consumo de medicamentos O consumo prolongado de alguns medicamentos pode causar descontroles na atividade de bactérias saudáveis, que protegem a área vaginal. Este é o caso dos antibióticos, que são usados para destruir bactérias patogênicas, mas também danificam as boas bactérias, conhecidas como lactobacillus. Seu uso está ligado a um maior crescimento dos fungos, que causam a candidíase vaginal. Outros medicamentos, como os antihistamínicos, podem afetar a lubrificação natural da área íntima e causar o excesso de secura. Como saber se eu tenho uma infecção vaginal? Os sintomas das infecções vaginais podem variar dependendo do micro-organismo que as causa. No entanto, em geral, existem certas manifestações que nos permitem suspeitar de um problema. Secreções vaginais amareladas, esverdeadas ou acinzentadas, coceira ou irritação na parte externa da vagina ou dor forte, ou mau cheiro, corrimentos vaginais densos, dor durante a relação sexual, ou ao urinar. É importante identificar se a infecção se deve a qualquer dos fatores mencionados. Caso contrário, é melhor consultar o médico para determinar o que a está causando. Agora que você já conhece os hábitos que prejudicam a saúde vaginal, fique atenta para evitá-los em seu dia a dia.